Gente, meu nome é Carla Werner, eu sou o gerente de marketing do Grand Shopping. Já acabou de finalizar uma palestra com a palestra de Nelson Gonçalves pra motivar a equipe, falar de atendimento, de varejo, de um conteúdo riquíssimo. Agora, né, data do varejo, mães, namoradas, assim, foi um sucesso. As pessoas saíram super filhadas, super motivadas. E eu recomendo, contrate o Nelsinho, Nelson Gonçalves, né, Nelsinho. Depois que você faz uma palestra com ele, ele deixa de ser Nelson Gonçalves e passa a ser Nelsinho. Então, gente, foi muito top, o pessoal gostou demais. Parabéns, Nelson, beleza. Vamos vender muito o dia das mães e namoradas, viu?